Por algum motivo caiu a conexão aí galera, voltamos já Não entendi o que aconteceu, bom, independente Será que voltou? Voltou mesmo, deixa eu checar Está parecendo que sim Incrível, você paga quase 300 pontos de contas de telefone para a Vive e a conexão fica caindo Da hora né? Bom então, estava perseguindo a cara, vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau Você vai dar muito tempo? Esse cara com certeza vai estar com uma arma gigante ali E ela não guardou o fone de ouvido para se proteger dele, com certeza Olha você, Avan A brilhante de um rei maníaco Você me roubou de meu direito para matar seu pai Então eu tenho que se arrumar por você Eu vou gostar de ver a carja se arrem, mais mais porque você estará assistindo comigo Dizem-me para o Meridian, Avan Dizem-me o ar, e chame os arrem Algo está errado Não... eu não ouvi nada Tem um pouco de água que se arrem do o mesa Não! Isso deveria ser um fogo de fogo, não alguma peça de fogo de fogo de fogo! Deixa a pessoa checar aqui no seu negócio primeiro! Ah, já vi isso já! Cadê? Não vai dar para desligar o bagulho não? Deve ter trazido uma cartão. Que isso? Oh... Você deve ser a Nora que me machuou a minha cã... E desabou a sua bomba. Você agora? Bem, bomba ou não bomba... Eu vou desligar essa tronha com sangue! Primeiro a sua, depois a Avada! Você abalda... Mas você está de sacanagem, né Truta? Ah, não brinca! Esqueci de me curar, caralho! Ah, ele é um bosta na verdade... Meia dúzia de porrada e ele já deita! Vou meter fogo nele também! O que é isso? Oh... Você deve ser a Nora que... A minha cã... E desabou a sua bomba. Você agora? Bem, bomba ou não bomba? Eu vou desabou a sua bomba com sangue! Eu vou desabou a sua bomba com sangue! Primeiro a sua, depois a sua bomba! Então vem! São Paulo no cu, não vou nem deixar você atirar isso aí! Pô, sério mesmo? Deu duas só? Dei muito mole de novo cara! Nossa, como eu sou burro! Vamos lá, vamos nos preparar! Eu tenho que proteger contra dano físico! Ah, esse aqui ó! Aqui. As possões fazem a câmera... Eu ganho deção ainda sempre supper e meia boa para a primeira vez que a gente já está começando... Na grande vez direto! O que é isso? Caralho, maluco, que arma é essa coisa? Podemos acabar com isso? Eu tenho um sangas para matar. Não está terminando, Nora. Qual o bom Ossuram Tenko vai te dizer. Sempre tenha um terceiro plano. Vamos lá, vamos lá. Ah! Esses majestis, mortos flintos! Isso é um terceiro. Ah! Não faça o trabalho se você conseguir uma máquina para fazer isso para você. Eu espero que você goste de lutar com essas coisas. Porque há mais no caminho! Vamos lá! 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 Tchau! Tchau! Tchau. Tchau. Eu espero que vocês gostem de lutar com essas coisas, porque há mais no caminho. Tchau. Tchau. Ai, cheira, pute. Tem mais três, pelo menos. Pode ficar parado. Vamos, vamos, vamos! E aí? Um. Vamos! E aí! E aí? entity E aí, Tchau. 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 Nunca faça o trabalho se você puder uma máquina para fazer isso para você. Tchau. Tem duas. Tchau. 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 Eu não me importo fazer isso para ela. Vá em frente. Eu não me preocupo. Sendo que, sabendo que você, Eren, você vai se arrumar! Eu sei o que você tem que me preocupar. Vá em frente ao Mainspring e Chains. Cada Klan quer que você morre. E eles sabem como fazer isso. Eles até pedem para o privilégio. É só como você conseguir alguém que faça seu killeiro. Calma! Você está agora no Sun King. Jornar dos caminos sem stability. Então, vamos. Eu só fui. A little烈 e tudo bem. Não perdoe. O que é isso? Você salvou minha vida. Você salvou Meridian. E por causa da você, haverá justiça para o suicídio de Ursa. Podemos ensinar ela, sabendo a verdade, sem desigualdade. É difícil imaginar onde estaríamos sem você. E eu não quero tentar. Eu espero que você esteja em Meridian. O que exatamente vai acontecer com Durval? Para agora, ele vai morrer em uma das velhas cenas de luz aqui em Meridian. E sobre o que acontece depois de negociarmos sua expedição para o Mainspring... Eu não quero pensar nisso. Meu pai era muito criativo quando se trata de infligar o sofrimento. Algumas dispositivos de Ossoron até o seu imaginário. Que desigualdade. Durval é um homem brilhante. Eu pergunto o que ele teria feito se não fosse por meu pai. Por que você quer que eu fique em Meridian? Eu pensei que isso seria evidente. Não para mim. Bem, para começar com você. Você mantém a cidade de ir em Flames. Você é forte, forte e capaz. Eu poderia usar alguém como você no meu lado. Eu poderia usar alguém como você no meu lado. Mas eu não acho que você ou eu estão prontos para isso. Pelo menos, ainda não. Eu tenho um caminho para ir antes de encontrar o que eu estou procurando. E isso vai me levar longe do Meridian. Claro, claro. Eu não me lembrou. Você é a própria mulher. Como o Ursa era. Mas, por favor. Lembre-se que você é sempre bem-vindo aqui. Eu espero que hoje é apenas um sol para nós. Não um abraço. Eu. Eu estava comendo a mina, mano. De boa, tudo sabe, relaxa Opa, seja bem vindo Eles são uns caralhos Quando o ataque vai vir, você sabe? Não tenho certeza Nós faremos o que podemos para preparar Estou deixado Deixa eu falar com o Leval antes de falar com esse cara Que eu estou com medo de sumir Então, se sumir Entendeu? Não vai nada para o lado Não é uma boa ideia também Não tem ação Não, estou em casa 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 Acorda aí, mano Aqui Olha aí Comprora Quanto? 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 Quem está na prisão, como é que eu passei? Sério mesmo, o cara é cheio de engenhocas, os caras prendem ele assim, não acessa tão fácil Não estou tirando nada com você não, maluco, vem trocar a ideia O que é isso? 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 Isso me engenha, o garoto me engenhará Normalmente eu vou me confundir em algo mais do que duas colheres em uma caixa Não você tem alguma coisa melhor para fazer? Estou bem batado com uma lança Você acha que essa espéria é tão legal, mas poderia fazer isso Filmeira da versão, cara de água Bloco de mental processado, registrado Isso aqui é tudo besteira, tudo ruim, essas caixas, não vale a pena comprar nenhuma Só essas aqui, talvez Brilho azul Deixa eu ver a bomba rosa Vamos conversar Não, eles estão lutando com uma conversa Não Vamos não O guarda até bate continência pra mim, você viu? Eu sou moral na cidade Cadê o maluco? E aí gente E aí gente Esse é o melhor exemplo de cérebro Over Over Força, né O cara usou tecnologia e a mina foi com o exército, não deu nem pro cheiro E aí gente Sim, mas eu não acto como você, não? Você fez com Durval Não me dê muito credito A parte de mim ainda quer esperar um momento quieto e ligar o ombro dele Sim, mas você não vai Porque você é um bom capitão Vamos, desculpa Você vai me fazer desculpa Então, depois disso, o que vai acontecer para Erend Vanguardsman? Vamos voltar para a Claim Por um tempo Eu vou me conto com a minha klan E Relay ela para a resta Como ela gostaria E por isso eu quero dizer Mais chit chat Mais bebendo Mais bebendo O que você acha que os Osoram vai fazer com Durval? Primeiro Eu vou discutir sobre isso por muito tempo Mas o que eles vão acontecer Não vai ser rápido Eu posso viver com isso Na verdade Eu posso desculpar a minha klan Para lembrar o que está acontecendo Primeiro fala E o cara entregado está aqui na elogia dele, né brother? Como assim, pô? Bem... Eu sei Você tem que ir Killers para atrasar Machines para atrasar Tudo antes de ontem Eles vão me salvar Quando nós nos encontramos Eu pensei que eu era um grande Falando com uma bonita Você é sangue bom E ela parece estar afim de você Ela me gosta Seu cara de ergo Não vai se achando não O principal agora tem essa Que está longe pra caralho Tem uns que estão perto aqui, ó Tem uns que inclusive que é na cidade Qual que é? Recados? Confarto e procura Lógico que eu vou viajar para lá Porque eu não estou nem afim de sair correndo nessa cidade aí Porque eu me odeio essa cidade E eu me perco nela o tempo inteiro Então vamos consumir um negócio de viagem Para passar mais perto da quest Porque Pelo amor Ninguém merece E ai esses caras de ergo Seus caras de ergo Acho que estão relacionados com trigo Os caras de ergo Como tipo de drogas são tu Parece que as coisas estão Não não tem um negócio Para passar mais Eu, não acredito que eu puder Parar apenas a primeira Você comparação para a outra Então, dê o não Para dar as caras de ergo Mesmo Claro 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 Aqui você está Se esse é o preço que eu tenho que pagar... O preço que você tem que pagar? O Lens de Snapmall pode apenas cobrir o perdão que nós pegamos no outro. Não vai vender para um perdão, Chacoal Burner. Você pagaria muito bem por um Lens de Lens longa, se você não tem uma imaginação. Eu tenho uma imaginação. Quando você ralhar esse pedaço de frio, eu penso em sua cabeça. Desde o começo, isso não seria uma operação de desfileira. Que nós tivéssemos uma classe. E eu te disse, um verdadeiro pedaço de frio sabe se pegar suas mãos de frio. Veja como essas coisas. Eles continuam indo. Eu te disse desde o começo, isso não seria um erro. Lens de Happy Night. Echof Cask, vamos ver o que é isso. Olha o coração do Arauco da Morte, vai servir para alguma coisa para trocar com comerciante. Esse aqui também é um coração de falcante. A moda é dos anos, não precisa aguardar. Esse aqui é um microcasque que eu uso para comerciante. Agora tem a herança fatal, e esses dois aqui que também é pertinho. Vamos lá, né? Opa, tem um caixa aqui do meu lado. Ah, não. O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Porque eu sei que eu tenho que ter uma casa. O que é isso? 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 É isso. O que é? O que é? É isso. Isso. É isso que é Paremont, também. Muito bem. O que é? Caralho, errei a porra do golpe, tomei no cu, mano, nossa, esse tigre é um pau no cu, mano, ai meu Deus, vou ter que ir stealth na parada, mano. Isso deve ser Ranamon's family estate. 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 Vamos lá. 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 Vai ficar de arco, mano. Meu arco já tá zoado. Vamos lá. 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 Eu deixaria, eu faço essa corte no final do jogo Será né? Acho que a galera veio aqui e desistiu Meu pai me empurrou no larder Eu ouvi ele matar um watcher, então... Blastos do cavalo do cavalo Silencio Eu tentava abrir a porta, mas ele me entrou Ele salvou a sua vida, e eu nunca vou poder agradecer Você tem alguma ideia de onde as máquinas surgiram? Ou por que eles atacaram tão de repente? Nós vemos mais e mais máquinas aqui todos os anos É por isso que meu pai contratou mais guardas Mas eles nunca atacaram assim antes Eu não tenho ideia o que causou isso Estou aqui, eu vou ter uma olhada Eu vou Eu preciso tomar um momento com meu pai Eu хочу tirar minha cabeça Eu preciso tirar minha cabeça Eu preciso tomar o pau O que é isso? Eu preciso entrar lá e olhar para aquela coisa. Esse dispositivo está enviando um sinal. Talvez seja o que atrapasse as máquinas. Ok, isso deveria cortar o sinal. Mas alguém colocou isso aqui para chamar as máquinas. Todos na estética. Falou com barrigada. Eu acho que alguém poderia colocá-lo aqui deliberadamente para chamar as máquinas. Você tinha inimigos? Reinemann, meu irmão. Primeiro foi a roubada, depois a roubada, depois a extorsão. Ele pediu a vingança quando meu pai o saiu. Foi o Rannamon que me pediu para vir. Ele precisava que as máquinas saíram para chamar a propriedade. Nós não podemos deixar ele... O que é um buraco? Você não pode deixar eu fazer o que, irmã? Um buraco? Nós compartilhamos um buraco, buraco. Você não tem honra? Eu acho que não. Mas eu vou ter essa assistência. Quando você encontra o pai na próxima vida, diga-lhe que eu estou gostando. E quanto a você, esse pequeno dispositivo vai chamar mais máquinas. É muito mais fácil do que me matar. Corre para dentro! Corre para dentro! Corre para dentro! Corre para dentro! Tem duas! As coisas estão contadas, mano. Eu tenho caixa de recurso, vamos ver. Nada! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pô, então, estão vendendo esses negócios na loja de dois reais agora? Todo mundo tem um bagulho pra chamar essa porra desses passarinhos, mano? Tô ficando já irritado com isso já, cara. Esses caras chatos, mano. Seu irmão é um pau no cu, mano. Eu estou feliz de que existem bons pessoas como você no mundo. Isso ajuda a se tornar um homem como meu irmão. Meu pai sempre foi generoso em sua gratidão. Uma tradição de família que eu gostaria de continuar. Pegue isso. Eu espero que isso te ajudasse em suas viajes. Money. Tem que ser money, mano. Eu quero money, velho. Preciso de money. Tem lente de ruminante, recipiente metálico, vela. Olha, sério. Preciso de... Flama? Acho que é flama, aliás. Ah, tem que caçar, tem que matar bicho, velho. O que eu tenho de missão agora? Opcional fazer essas que estão perto, velho. Isso aqui, ó. Honra dos mortos. Vai para a escalada do sol, vai para o altar do lago, vai para o altar dos reis. Isso tudo sacanagem, né? Aí você está de sacanagem, né, irmão? Quanto você está querendo me pagar por isso? 5.330. Caixa de recompensa incrível. Nem foderam. Eu vou ir caçar porque eu preciso de recursos. Então, acho que como arranja flama, tem que ter aqueles crocodilos lá bastante. Cavalinho. Aqui, ó. Aqui no meio é um bom lugar. O que é que faz isso aqui? Eu vou... 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 Eu vou resolver essa cena por aqui. E sai da solução, cara. Deixa ele lá, né? Se eu passar perto, eu resolvo. Tudo pertinho, né? Ele nem é rico, né? Pode não. Vou colocar recurso, mano. Cadê nas paradas? Não tem nada. Tá, vamos lá pro final. Eu vou procurar recurso para você. Eu vou procurar tudo vai dar cheio de cara quando ele chegar lá. Eu vou procurar tudo vai dar cheio de cara quando ele chegar lá. Eu vou procurar tudo vai dar cheio de cara quando ele chegar lá. Eu vou procurar tudo vai dar cheio de cara. Vamos lá. 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 Você foi enviado pela família. Obrigada. Nora, nós devemos falar. Você lá? Sim. Vem aqui. O que é que ele está fazendo? Por favor, podemos falar? Não. O que é que ele está fazendo? Vamos lá. Eu não vou deixar o arilete, será que eu posso pegar? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 É terminado. Eles não poderão matar de novo. Os caras nunca precisaram caçar. Os caras nunca precisaram. 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 O que eles estão fazendo aqui? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Vamos lá e jogando tudo para o saco Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Não há espaço. Não há espaço. Um núcleo convertido. O que será que eu posso converter agora, hein? Eu tenho que deixar algo mais atrás. Então, vamos deixar lá uma coisa para trás, então. Eu não preciso de uma máquina pequena. Não sei se é importante, sei. É uma coisa que seja só para vender. Esses galhos aqui tem muitos galhos. Tem mais de um mil. 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 Tem mais um mil... Vosar agora! Retiro um dos ares, tem que achar uma saída. Esse peixe de fama Já está pronto Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu sei que eles estão procurando eu. Ai, eles estão procurando o outro lado. Ok, vamos voltar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não, não. Não, não. Não, não. Vamos lá. Não, não. Eu posso sair daqui. Só preciso achar os tigrinhos. Cadê os tigrinhos? Não, não. A CIDADE NO BRASIL E A FIERELLE É A FIERELLE 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que você disse? Eu não sei como ele, ele não é um vítão. Ele não é um vítão. Ele não é um vítão. O que você diz? Ele não é um vítão. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Esse mato me atrapalhou com força aí, mano Tá bom? Beleza Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Estou quase saindo desse lugar... Nossa, que lugar! Não acaba nunca! Estou aqui com a areia ... Opa! 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 O que é isso? 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 Eu não vou voltar dali de cima, aquela posição estava ótima. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?